Música Guerreiros ao vir, irmãos, descendentes do povo vagão Filhos das matas sombrias, sigamos os passos dos pais Deixemos que a lua seja na sequia, como ao reino dos imortais Mortos no campo, em batalhas, guerreiros de história e de honra Neguemos o adversário, a nós imposto pelo nome da cruz Que deixaram nossos campos talados E nosso povo descartado Lembremos da luta de bravos Nunca covardes, nunca lidados Fortes, sempre a lutar com ardor A matar inimigos com o majestico furor São preceitos para um guerreiro forte Mas é o inimigo e não temer a morte Música 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 Música